Escolher um skin para o seu dispositivo da ResMed é muito fácil. Basta seguir as etapas abaixo para personalizar o seu S9. Etapa 1. Limpar o dispositivo. Limpe a superfície de seu dispositivo cuidadosamente, usando um tecido macio ou uma toalha. Etapa 2. Retirar o skin da folha. Começando pelo skin do lado esquerdo, retire-o da folha lentamente a partir do canto. Tenha cuidado para não esticar o skin. Etapa 3. Alinhar e aplicar o skin nas laterais. Alinhe seu skin com o dispositivo, começando pelo canto. Pressione gradualmente no sentido das margens. Repita a operação no outro lado. Etapa 4. Aplicar o skin na parte superior esquerda. Recubra a parte superior esquerda com o skin, empurrando no sentido das margens do dispositivo. Com movimentos lentos, elimine bolhas que surgirem durante a aplicação. Etapa 5. Aplicar o skin na parte inferior esquerda. Recubra a parte inferior esquerda do dispositivo, eliminando as bolhas que surgirem durante a aplicação. Etapa 6. Aplicar o skin na parte superior direita. Continue aplicando o skin na parte superior direita do dispositivo, mais uma vez eliminando as bolhas que surgirem. Aplicar o skin na parte superior esquerda. Etapa 7. Aplicar o skin na parte inferior direita. Por fim, aplique o skin sobre a parte inferior direita do dispositivo, eliminando quaisquer bolhas remanescentes. Etapa 8. Está pronto! Parabéns! Você aplicou o skin. Agora, combine o seu dispositivo S9 com as máscaras da série FX para obter uma terapia silenciosa, confortável e adequada ao seu estilo de vida.